No vídeo de hoje eu vou te ensinar o bolo Mangulão. É um bolo de queijo feito com polvilho, tudo no liquidificador. É muito prático e muito gostoso. E para você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva, deixe o seu joinha e vamos para a receita. Então eu vou começar colocando três ovos. É bem rapidinho de fazer, então quando a gente vai separar os ingredientes, já tem que ligar o forno, tá? Vou colocar 200 ml de leite. Vou colocar 100 ml de óleo, você pode usar o óleo da sua preferência, girassol, canola ou de soja. Vou colocar também o sal. O sal, ele é a gosto. Você coloca e depois experimenta para ver se ele está bom. Aí vou dar uma batida aqui primeiro. Bati. Agora eu vou colocar uma xícara e meia de polvilho azedo, mas eu não vou colocar tudo de uma vez. Eu vou colocar uma parte, vou bater, depois eu coloco mais para não forçar o liquidificador. Coloquei a metade, aí eu vou bater, depois eu coloco a outra parte. Bati. Agora eu venho com o restante do polvilho azedo. E bato novamente. Já bati. E agora eu vou colocar um pacotinho daqueles de 40 gramas de queijo parmesão ralado. E vou colocar também uma colher de sopa de fermento em pó para bolo. E agora eu vou dar uma pulsada, não vou bater. Vou dar só uma pulsada rápida para misturar os ingredientes. Não pode bater muito. Gente, eu pensei que estava gravando, mas não estava. Eu bati, eu misturei o fermento na massa com o queijo. E coloquei nesta forma aqui. Esta forma, ela é uma forma de 20 por 8 de altura. E eu untei com margarina e amido de milho. Você pode untar com o que você quiser. Pode untar com óleo, só o óleo, ou óleo polvilho, ou margarina e farinha de trigo, ou até desmoldante caseiro. Aí você unta do jeito que você achar melhor. Então agora, eu vou levar para o meu forno. Meu forno está pré-aquecido. Vou assar a 180 graus por aproximadamente uns 35 minutos. Talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos. Depende muito de forno para forno. Quando estiver assadinho, eu mostro para vocês. Bolo assadinho. Ficou 35 minutos no meu forno. O bolo já está assadinho. E eu vou desenformar. Ele já está soltinho na forma, ó. Ele está soltinho. Então, eu vou vir com um prato. Viro. E aí, eu coloquei nesse outro prato, porque eu quero essa parte para cima. Então, agora vamos cortar. Gente, eu cortei aqui, só que ele está muito quente. Olha como ele fica. Vai ficar bem gostoso. Olha só. Delícia, né? Muito gostoso. Ele fica crocante por fora, mas fica bem molinho, bem macio por dentro. Olha que delícia. Está super quente. E eu vou aproveitar e vou comer esse bolo com um cafezinho bem gostoso. Porque esse bolo aqui está divino, gente. Olha isso. Bom demais. Fui. E essa foi a receitinha de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu fiz com muito carinho. Eu vou ficando por aqui. Beijos no coração. E até a próxima receitinha. Fui. Fui. Fui.